Bem, foi o meu professor de português do quinto e sétimo anos do liceu, atual nono e décimo primeiro, o doutor Luís Amaro de Oliveira, que era professor de português e que me marcou por muitas coisas, sobretudo pelo modo de comunicar, pela sua compostura, por nunca ter a necessidade de disciplinar os alunos, não é? Porque, não sei como, mas tinha a arte de fazer silêncio, eram várias, o português era sem dúvida uma das minhas disciplinas preferidas, mas também gostava muito de francês, gostava de história, de educação física. Eu acho que a situação mais feliz foi quando terminei a escola primária e passei para o liceu, na altura, enfim, para o ensino secundário. Eu acho que senti que aquilo foi o fim de uma etapa, o fim de um ciclo, e que eu tinha crescido tremendamente nessa passagem. Eu acho que quando tinha para aí 14 anos, mais ou menos, comecei a acalentar, assim, um sonho de vir a escrever. Adolescência, comecei a tentar escrever uns poemas com destinatária e comecei também a interessar-me muito pela música. E, para mim, a música e a literatura sempre andaram de mãos dadas. De maneira que, quando eu ouvia o Walt Dylan, ou os Beatles, ou os Rolling Stones, ou o Jimi Hendrix, ou quando ouvia o Jacques Correl, ou o Paco Ibanhas, ou o Jorge Berraçance, quando ouvia esses cantores, ou o Zeca Afonso, ou o José Mário Branco, eu percebia que aquelas letras não eram estúpidas, que aquelas letras despertavam a minha inteligência, não é, e a minha atenção para o mundo. Eu acho que o meu gosto pela escrita e pela poesia também foi muito atrás da música e não apenas atrás dos livros. Eu acho que, quando eu andava na escola primária, lembro-me de ter lido um livro maravilhoso, que relia vezes sem conta, intitulado O Sapato de Fogo e Sandália de Vento, de uma escritora alemã chamada Ursula Wolfel. Morreu em 2014 e esse livro estava publicado pela Civilização Editora. Era um livro maravilhoso porque era uma aventura de um filho com o seu pai, uma espécie de uma viagem, uma pequena viagem que um filho fazia com o seu pai. Mas depois, já no tempo do liceu, lembro-me de ter gostado, sinceramente de ter gostado, de ler o Frei Luís de Sousa, do Almeida Garrete e, finalmente, de ler, por sugestão dos professores, A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. E essa foi a minha descoberta do Eça que nunca mais parou. Esse livro, que eu li quando tinha 14 anos, divertiu-me imenso na altura e reli-o muitas vezes.